Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aos mais de 31.300 inscritos, muito obrigado mesmo de coração. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para você receber notificações aqui, não vai atrapalhar em nada. Quando a gente postar um novo vídeo, aí você já vê aqui que tem um novo vídeo no canal do Carlos Queiroz, beleza? Então gente, olha só, o Bitcoin hoje, deixa eu dar uma atualizada aqui, 218.978 reais e 40 centauros. Chegando aí a casa dos 220 mil, outra vez o Bitcoin. Então tem muita gente que tem aquela dúvida, cara, eu não sei como operar, eu não entendo muito, eu até sei o que é o Bitcoin, mas eu não sei fazer o day trade, eu não sei comprar e vender, acompanhar o gráfico, criar uma estratégia. E, cara, desde outubro eu só agradeço ao Kleber. O Kleber é um inscrito aqui do canal, me conheceu através do canal. Ainda não tive o prazer de ter o contato pessoal, contato físico com o Kleber, pois acho que ele mora em Pernambuco, acho que sim, pelo DDD, o bagulho do telefone, eu acho que é de Pernambuco, 081. Então o Kleber me apresentou um robô, ele me apresentou um robô e falou que esse robô opera aqui na BitMEX, que é uma das maiores corretoras de Bitcoin do mundo, isso, a BitMEX está no mercado há muito tempo, para você ter ideia, deixa eu botar aqui em português, traduzir para português, a próxima geração de produtos de comércio de Bitcoin e tal, mostrar aqui, por exemplo, a BitMEX, volume de negociações hoje, aqui, 3,74 bilhões de dólares, não é milhões não, é bilhões de dólares, então, volume nos últimos 30 dias negociados aqui na BitMEX, de 142,34 bilhões de dólares, é muita grana, em um ano, a BitMEX está chegando a negociação aí de 994,48 bilhões de dólares, então não é uma bostinha, uma corretora qualquer, é uma corretora imensa, mas isso aí também é uma barreira para muita gente, porque muita gente fala que não sabe operar na BitMEX, isso mesmo, aí o que o Kleber me apresentou? O Kleber me apresentou um robô, onde ele me dá o acesso ao arquivo, eu vou lá, baixo o arquivo do robô aqui, um robô que trabalha na BitMEX, um robô que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, direto, sem parar, ele ficando ligadinho ali, ele está funcionando beleza, você pode instalar no seu computador, ou se você não quiser deixar o seu computador ligado aí 24 horas por dia, você pode instalar também em uma VPS, e tudo isso o Kleber vai dar todas essas informações para você, pois ele que é o responsável, eu sou um usuário como você, como qualquer outro, ele vai dar o link para baixar, vai dar as explicações, como instala, como bota para funcionar, show, show, show de bola, e aqui, por exemplo, vamos aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp, o Kleber, eu tenho aqui o contato dele, ele me mandou ontem aqui, isso aqui eu achei muito interessante, que ele sempre faz essa estatística de cada mês, e envia para as pessoas que estão usando o robô, como eu sou um usuário do robô, como todo mundo, ele mandou aqui, 31,65% de lucro de 2 a 31 de janeiro, esse é o lucro que o robô deu de 2 a 31 de janeiro, lucro em Bitcoin na sua conta BitMEX, seus Bitcoins ficam 100% na sua conta, simples, seguro e rentável, então o robô não tem acesso a fazer saque, porque você vai instalar, vai configurar uma API dentro da BitMEX, que é a corretora, você não vai depositar nada para o robô, você vai depositar o seu saldo em Bitcoin na BitMEX, e o robô tem acesso a fazer as transações, o day trade, a fazer as operações com o que você tem dentro da BitMEX, mas ele não tem o poder de saque, então o seu dinheiro fica lá dentro da BitMEX, você pode sacar a qualquer momento que assim o queira, beleza? E é como eu estou fazendo, aí o que mais que a gente pode mostrar aqui, deixa eu ver mais aqui, isso é o robô funcionando aqui dentro da BitMEX, você vê que são muitas ordens aqui, é diária, hoje é dia 6, 6 do 2, dia 6, dia 6, está vendo o histórico de ordem aqui, aí vai dia 5, 5, 5, 5, dia 6 está começando, então ele está abrindo, isso aqui foi de ontem, dia 5, dia 4, então o robô vai trabalhando 24 horas por dia, trabalhando nesse gráfico aqui, como se você estivesse operando no day trade, ele faz isso 24 horas por dia, e é lucro, lucro e lucro, é bom para caramba, então tem os acordos, tem o preço, tem quanto que, você não vai pagar pelo robô, você vai pagar pelo seu lucro, vai dar uma parte para o Kleber, vai mandar para ele, ele nem pode tirar isso, você que envia, entendeu? Você é honestidade, você vai sacar e vai enviar para ele, se você quiser sacar toda semana, você saca, se quiser sacar de 15 que dia, você saca, e faz o seu acordo com o Kleber, que é o cara do robô, beleza? Mas é top demais, velho, é muito top, é dindim no bolso, existe risco? Sim, existe risco, como qualquer outro investimento, não quero que ninguém saia falando que Carlos Queiroz falou que é 100% seguro, não é, não é, e jamais eu vou chegar aqui e falar alguma coisa, mostrar algum investimento e falar que é 100% seguro, porque não existe, não existe, Entendeu? E por que que não é 100% seguro? O robô, ele faz operações diárias, diárias não, minuto a minuto, e se o Bitcoin, em uma vela, em uma dessas velas que o robô está operando, se o Bitcoin baixar 2.500 dólares, bal, bal, a banca vai para o cacete, zera, acabou, pode dar perda total, é igual quando bate com o carro, deu perda total e não tem seguro, isso pode acontecer sim, então fique ciente que tem risco, beleza? E qual a frequência que isso acontece? Pelo que me foi passado pelo Kleber e pelo que eu já conversei com alguns traders, isso nunca aconteceu ao Bitcoin, desde a sua criação em 2009, 2010, nunca houve em uma vela, em alguns instantes, na mesma vela, do Bitcoin baixar 2.500 dólares, o Bitcoin já baixou 5.000 dólares, 10.000 dólares, acho que até mais, durante o dia, durante uma hora, durante duas horas, mas nunca em uma vela onde ele está naquela operação ali, em alguns segundos, em momentos, nunca aconteceu do Bitcoin baixar 2.500 dólares numa tacada só ali, então, existe esse risco, nunca aconteceu, e tomara que nunca aconteça, porque está dando muito lucro, eu estou utilizando o robô desde outubro, outubro de 2020, mostrei aqui no canal para a galera, a galera que está usando o robô, está falando, mandando mensagem para mim, para o Kleber, satisfeitíssimo, entendeu? Então, é show de bola, cara. Aí tem gente que reclama, tem que pagar tanto para o cara e tal, isso aí, cara, o cara cria o robô, o cara bota ele para trabalhar, o cara dá lucro para você, para mim, para os outros, e de graça? Não, não existe. Então, negocia com o Kleber. Não me perguntem quanto que vai ser, que o Kleber cobra, qual o percentual que ele vai cobrar do lucro, tudo isso é com o Kleber. O que acontece? Eu vou deixar aqui abaixo o link da BitMEX. Em primeiro lugar, você vai se cadastrar na BitMEX, faz o seu cadastro, faz a sua verificação de conta, que é muito importante, você verificar a conta, quer dizer, tira a selfie, manda a selfie, é igual um banco, fazer a sua selfie, criar a sua conta, depois que você estiver com a sua conta criada, que vai ser necessário isso, aí você vai adicionar o nosso WhatsApp aos seus contatos, para você ter acesso às mensagens que a gente manda, na lista de transmissão, as novidades, notícia, alguma coisa de emergência. Então, você vai adicionar o nosso WhatsApp, e nós vamos passar o contato do Kleber para você. Aí, você desenrola com o Kleber. Primeiro, você cria a conta aqui na BitMEX, e vamos passar o contato do Kleber para você. Beleza? É só entrar em contato com o nosso WhatsApp, que está aqui, e a gente vai passar toda a informação do Kleber, e ele vai dar toda a informação, todo o procedimento, como ligar, como você pegar o robô, como botar para funcionar, tudo, tudo, tudo. Beleza? Então, é assim que vai funcionar, e você querendo, bota na sua cabeça que, existe risco? Sim, existe. Jamais vou dizer que não existe risco, pois existe o risco de perder a banca, mas, infelizmente, quem não arrisca, não petisca, isso é velho para cacete. Mas, é assim que funciona, e graças a Deus, desde 2009, nunca aconteceu, desse procedimento de risco, bater e zerar a banca. Está funcionando 24 horas por dia, eu estou usando o robô desde outubro, e estou achando muito, 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 muito top. Beleza? Então, está aí, para quem quer, dá uma olhada, bota o nosso contato no seu WhatsApp, e bota a frase, eu quero o robô da BitMEX, e a gente vai mandar o contato do Kleber, e o Kleber vai, entrar em contato com você, e passar todo o procedimento. Mas, não esquece de criar logo, a sua conta na BitMEX, antes de falar com o Kleber. Valeu? Então, é isso galera. Robô BitMEX, trabalhando 24 horas por dia, 365 dias no ano. Valeu, um abraço para todos, e até o próximo vídeo. Fui.